Música Olá, você que tem do outro lado, muito bom dia! Como é, Gisiel? Esse Gisiel tá demais! Eita! Dia 20 de novembro, programa especial nesse feriado, a gente tá ligado com você que tem do outro lado, hoje tem matéria especial, que é aquele dia em que nós, seres humanos atrasados que somos, precisamos criar um dia pra que a gente tenha consciência e respeitar, e respeite, né, os nossos irmãos, porque tem uma cor diferente de pele, é pra acabar, né? Pense numa humanidade atrasada, essa nossa, né? Dá pra acreditar que a gente tem que fazer um dia pra que a gente se conscientize que as outras pessoas são iguais a gente, só porque tem uma cor diferente de pele? Pelo amor de Deus, né? Aí, Ivan Nascimento vem de lá e diz, igual, não, eu sou especial, você é especial para a Patrícia, para a Marina, para a mim, né? Né? Especial para o mundo, todos nós somos especiais para o mundo, Ivanildo, nós somos criaturas de Deus, e aí a gente hoje vai comemorar esse dia, até que a gente consiga chegar a uma evolução, que não precisemos mais mencionar isso, né? Que a gente consiga lidar com o indivíduo e com o ser humano da forma justa e honesta com que a gente cuida de todo mundo, que a gente lida com todo mundo. A gente sabe que os negros são imprescindíveis para a nossa evolução, foram imprescindíveis para a criação de um Brasil que é hoje um Brasil vitorioso, rico, cheio de coisas maravilhosas, né? E a gente está vendo aí todo esse Brasil que a gente tem, todo esse mundo, e claro, que a gente precisa reconhecer toda essa injustiça que foi feita com os nossos irmãos, com as pessoas que são aí de cores diferentes, mas que não tem nada a ver, a gente tem aí um passado negro, literalmente sujo, né? Negro não, sujo, vou dizer assim, um passado sujo que foi a gente ter usado as pessoas de cor diferente, né? Cor diferente aí, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala para não dizer cor diferente por quê, mas ficou diferente da nossa, né? Para fazer trabalho escravo, né? Para usar as pessoas que a gente tem aí no nosso histórico, e a gente usou a escravidão para poder progredir, evoluir o que está errado, o que está extremamente reprovável, e a gente hoje tem que, infelizmente, dar até um dia dessa consciência, porque não era necessário, a gente tinha que ter a consciência já arraigada na nossa existência, não precisava ter um dia só para isso. 11 horas e 2 minutos, o programa da comunidade está começando, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, estamos ao vivo aqui pelo nosso programa, pela nossa TV em tempo, pelo portal, fica ligado, manda seu recado, manda seu beijo, pede o que você quiser, manda sua denúncia, nosso WhatsApp também está conectado com você, 99207-0090, o programa da comunidade está no ar, mesmo inconsciente, né? Porque hoje é dia 20, a gente tem que ter o dia para a consciência, porque nos outros dias nós somos inconscientes, mesmo consciente hoje, inconsciente nos outros dias, a gente está começando, vamos lá, roda a vinheta. Um pouquinho, meia dose. Vamos lá, você que tem do outro lado, são 11 horas e 3 minutos, a gente segue com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Ontem recebemos um candidato e hoje a gente está recebendo o doutor Marcelo Kizem, que já está aqui sentado e vai falar sobre as propostas dele, vai responder as perguntas de advogados da categoria que a gente fez aqui nos papeizinhos, né? E você que tem do outro lado vai ficar ligado, porque Marcelo Kizem pertence à Chapa 30, Renovo AB de verdade, o vice da Chapa é o advogado Felipe Turi, e hoje ele está aqui para poder falar das propostas, que ele não diz propostas, ele fala que são os compromissos dele perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 11 horas e 4 minutos, vem cá comigo, Tony, que eu vou receber o doutor Marcelo. Olá, doutor Marcelo, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Márcia. Muito obrigado pela oportunidade de falar para o teu público e explicar um pouco o que são os nossos compromissos. Os nossos compromissos, né? Como o senhor se refere. A gente que agradece, porque hoje é feriado, podia estar em casa lá, né? Curtindo esse feriado com a família, mas se dispôs a vir conversar conosco sobre essas propostas, até porque a gente precisa manter ali o padrão. Ontem nós recebemos aqui o doutor Marco Schoi, a gente está hoje conversando com o doutor Marcelo, e amanhã o outro candidato, o Jean, também estará aqui presente, o doutor Jean Cléuter, né? E vamos falar sobre as propostas. O senhor estabeleceu nove propostas, né? Foram isso, foram nove propostas. Sim. Dentre essas propostas, falam das prerrogativas do advogado, fala da caixa de assistência ao advogado, fala de portal de transparência. Como foi que o senhor e toda a equipe da chapa chegou a esses compromissos que o senhor está afirmando com a categoria? Bem, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com você, e você, colega advogado, que também está nos assistindo, e conhecer um pouco mais dos nossos compromissos. Como você bem disse, Márcia, são nove, tá? Porque entendemos que fazer, criar uma chapa aí com 30, 40 compromissos, numa gestão de três anos, vai ser impossível cumpri-los. E nós, a chapa 30, após longas reuniões, chegamos a esse consenso de que os nove compromissos que aqui estão, são suficientes para colocar a nossa UAB de volta no trilho. E dos nove, Márcia, nós destacamos três, que nós temos como prioridade da chapa 30. O primeiro deles, nós queremos falar bastante sobre ele, que são as tão combatidas prerrogativas dos advogados. Nós entendemos que a comissão que hoje está, está exercendo um papel excelente. O doutor Alan Jones, inclusive, nosso colega, está aí à frente da comissão. Porém, o que é que nós temos visto, Márcia? Quase todos os dias, a comissão é chamada para apagar incêndios. Isso não está certo, colega. Você sabe que nossas prerrogativas têm que ser obedecidas, têm que ser cumpridas, isso diariamente. Casos esporádicos podem acontecer, só que está sendo rotineiro. O que é que está faltando no entender da chapa 30? Uma presidência, uma direção da UAB mais ativa, altiva e independente. A gente tem que ter diálogos com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, com o delegado geral, com o Ministério Público, para que respeitem as prerrogativas dos advogados. Casos vão acontecer, mas não do modo que está sendo feito, rotinamente, diariamente. A gente pode ver nas redes sociais, inclusive nos blogs, que a comissão foi chamada para, de madrugada, atender o advogado na delegacia X. Pessoal, isso não é para estar acontecendo. O presidente da UAB tem que se insurgir, ele, e resolver e apagar de uma vez por todas esses incêndios, que são os absurdos cometidos contra as prerrogativas dos advogados. Na nossa gestão, na chapa 30, eu, Felipe Turi, e todos os nossos conselheiros federais, iremos, pessoalmente, procurar os órgãos que devem nos respeitar, como advogados que somos, para que isso não aconteça mais. O senhor considera, então, que antes não aconteciam tantos desmandos, ou, atualmente, o que está acontecendo de diferente com outros tempos, é que as comissões estão sendo muito demandadas, ou realmente é um desrespeito, tem que se discutir com os órgãos para poder ter esse comportamento padronizado com relação ao advogado. Aqui é que o senhor já mencionou que deveria ter um presidente mais atuante. Mas a gente está vendo que a comissão de prerrogativa está indo ao socorro do advogado. O senhor considera que é um comportamento que está dissonando com o Poder Judiciário, com o Executivo, onde quer que aconteçam essas arbitrariedades? Márcia, nós somos militantes. A nossa chapa é composta, em quase sua totalidade, de advogados militantes. E nós estamos nos fóruns, estamos vendo que, realmente, a OAB não grita mais. A OAB não fala mais alto. Nós estamos calados. Todos os anos, mais de mil advogados chegam ao mercado de trabalho. E essa turma que chega precisa do apoio da classe, precisa de uma presidência mais ativa, mais altiva, como eu disse no início, independente. Isso será a bandeira número um da chapa 30. Entendeu? Vamos, sim, fazer que os nossos direitos sejam preservados. Nós somos o tripé da justiça. Não podemos deixar que a advocacia fique à mercê de certas pessoas que não nos respeitam. Isso é um compromisso meu e da chapa 30. O senhor menciona em um dos seus compromissos a questão do portal da transparência. A gente sabe que o portal da transparência existe, é para os órgãos públicos que trabalham com dinheiro público e tudo. Como é que o senhor vai aplicar isso na sua gestão? Márcia, o portal existe hoje na nossa OAB. Porém, se você acessá-lo hoje, ele é de maneira genérica. Você não consegue saber o detalhamento das despesas e receitas da OAB. O que é que nós estamos propondo? Que isso seja detalhado. Iremos fazer, sim, uma auditoria, assim que, caso venhamos a ganhar a eleição, vamos fazer uma auditoria para saber como está a situação financeira da nossa ordem. Não estamos dizendo que esteja certo ou errado. Queremos saber aonde vamos pisar. E você, colega advogado, vai ter ciência disso. E a partir de então, todas as receitas e despesas da OAB serão postadas no portal da transparência. Você saberá aonde está sendo usado a sua anuidade. Como é que é o seu compromisso com relação aos advogados novos, que acabam de sair da faculdade, fizeram lá a prova da ordem, conseguiram a aprovação, estão com a carteira nas mãos. Como é que a OAB vai lidar com essa juventude que está chegando no mercado sem experiência? Márcia, isso é uma preocupação muito grande da nossa chapa. Não só com os iniciantes, como também com os colegas do interior do nosso Amazonas e com os colegas também já no final de carreira. São esses três nichos que nós vamos abraçar e trazer para próximo da nossa gestão. Por quê? Como você disse, os novos chegam no mercado, cheio de entusiasmo, passaram no exame de ordem, a família toda eufórica, pegaram a carteira e é agora. O que está sendo feito? A gente percebe que várias comissões foram criadas e estão abraçando esses colegas. Muito bom, ótimo. Só que nós temos que dar condições para que essas comissões desenvolvam um bom trabalho e possamos trazer situações que gerem realmente trabalho para esses colegas. Vamos usar tanto a gestão nossa da diretoria quanto a ESA, quanto a Caixa de Assistência para fazer em ações conjuntas programas que desenvolvam situações para que esses novos colegas possam realmente ingressar no mercado de trabalho e ter realmente condições de vencer e ganhar seus honorários com dignidade. E essa discussão dos honorários é uma discussão que precisa ser realmente batida porque é impressionante como as pessoas acham que advogado não precisa dos honorários imediatamente. Eu posso dizer isso com conhecimento de causa. Quando a gente chega lá e fala não, meus honorários são X. Nossa, que caro! Caro é um livro de processo civil do Teotônio Negrão, meu amor, comentado e anotado. É isso que é caro. Então as pessoas às vezes não entendem muito isso. A faculdade de Direito é uma faculdade cara, a faculdade de Direito é uma faculdade que você sai da faculdade. Eu, por exemplo, que me formei em 2002, estudei por todo o Código Civil anterior e quando eu me formei, depois de fazer seis períodos de Código Civil, tive que começar a estudar tudo de novo porque teve a atualização, a reforma do Código Civil em 2002. Isso significa livro, significa hora, significa tudo isso. Então é imprescindível que essa questão da tabela seja discutida, porque infelizmente a gente vê colegas, vê advogados que acabam porque tem que sobreviver, a gente entende, porque tem que pagar o aluguel do escritório, tem que comprar o papel para imprimir ali uma carta, uma notificação extrajudicial e acaba cobrando qualquer valor. Vai ter um trabalho com a OAB, não só de direcionar esses jovens para que eles consigam fazer uma cobrança justa, uma cobrança correta para o trabalho que eles estão desenvolvendo e principalmente uma fiscalização com relação a essa cobrança de honorários, porque a gente sabe que quanto mais advogados têm, maior a possibilidade de esses advogados cobrarem um preço muito menor para sobreviver, mas que não é correto para os outros advogados que estão mais de tempo na casa. Exatamente. Eu costumo dizer que o advogado só deve dizer o seu preço quando o cliente entender o seu valor. E é isso que nós queremos, valorizar o advogado para que quando ele vá dar o preço dos seus honorários, o cliente perceba que ele realmente merece aquele valor, porque nós que somos advogados sabemos o quanto é difícil advogar no mundo atual. E é o Cristo, porque a gente sempre sabe que as pessoas me ajudam aqui no ponto, né? Eu acabei de ouvir aqui uma vozinha, que é a vozinha lá, não é nem a voz do Ivão, é a voz do meu pensamento lá da frente, falando assim, é um trabalho intelectual, não é um trabalho braçal, não desmerecendo o trabalho braçal, mas o trabalho intelectual é aquele trabalho que você precisa aglomerar uma série de informações, vai juntando informações, vai lendo, 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 e no fim das contas, se você não achar a melhor solução, você ainda é punido pela ordem, é punido pela tua categoria, pelo teu conselho de classe, e isso é imprecisivo. Então, você precisa ter toda uma concentração, você precisa ter todo um volume de informações para poder atuar com os clientes. E isso não é barato, gente. Sinceramente, não é barato. 11 horas e 13 minutos, qual é a importância social da OAB? A OAB é uma instituição muito importante para a sociedade, que nós sabemos que ela sempre foi uma instituição guerreira, que lutou pela justiça, lutou pelas diretas, luta até hoje incessantemente por todas as causas que nos dizem respeito à democracia. Só que, Pássia, a OAB precisa gritar mais, a OAB precisa se impor mais, como instituição de vanguarda que é. E essa gestão que nós estamos propondo, a gestão da Chapa 30, vem com esse propósito. Vem com o propósito de realmente brigar pelas nossas causas, as causas dos advogados, da sociedade, da sociedade em geral, e daqueles que precisam do apoio da sociedade, da advocacia. Essa é a nossa chapa, uma chapa que vem para renovar de verdade os conceitos que estão aí, entendemos, apagados. O senhor, dentre os seus compromissos, menciona também o apoio à caixa de assistência dos grupos esportivos de advogados. Como é que o senhor vai atuar nisso aí? Acho interessante, a gente não vê muito esse tipo de comentário. A nossa presidente, se eleita for, a doutora Michelle Castro, traz isso junto conosco como proposta, como compromisso. Ou seja, nós sabemos que o advogado já tem uma vida um pouco ociosa, a gente vive muito em escritório, estudando, fazendo cursos. Então, o esporte é fundamental para o advogado. E existem os times de futebol que procuram a Caam para ter o apoio para os torneios. O que nós estamos propondo? Que no início do ano, esses times cheguem com a Caam, com a relação dos custos que eles vão ter durante o ano, e a gente possa adequar ao financeiro da Caam e aportar valores sim, não só para o futebol, para o voleibol, montar uma academia, que realmente nós não temos uma academia no nosso clube. Ou seja, trazer o esporte para perto do advogado. Nós precisamos ter saúde para poder defender os nossos clientes. Lá na Aleana, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, eu fiz um curso lá na Aleana, promovido pelo CETAM, pelo Centro de Tecnologia e Desenvolvimento do Amazonas, e o desenvolvimento eu já acrescentei, porque quem estuda desenvolve. E lá dentro da Aleana tem uma academia para os funcionários. Eu achei impressionante aquilo. estava lá bebendo água no intervalo lá do curso, quando eu olhei assim para a minha esquerda, eu falei, gente, aquilo é uma academia. E os funcionários da Aleana podiam trabalhar lá até seis horas, até duas horas da tarde, uma hora, ou que hora que fosse, depois tomava banho e ia lá para a academia. Que show isso! Perfeito! É uma preocupação com a saúde, com a prevenção de doenças, porque a gente sabe que fazer exercício físico não é vaidade, é prevenir doenças. Então, essa é uma ideia realmente bem interessante. como é que o senhor vai trabalhar a cláusula de barreira? A gente sabe que tem algumas condições e critérios que diminuem muito a concorrência, no caso de eleições, a presidente. Exatamente. Como é que o senhor vai trabalhar isso? Exatamente. A cláusula de barreira, ela já está em fase de andamento. Ela já foi decidida no Conselho Federal e está faltando apenas agora de um político que compre essa briga e leve para ser sancionada essa lei. Acreditamos que, com os apoios políticos que nós tivemos, que estamos tendo na nossa campanha, na nossa chapa, conseguiremos um político que vai comprar essa briga e a partir do próximo ano, você, colega, que se formou agora, já pode, além de votar, ser votado também. Vamos escolher aqui uma das perguntas feitas pelos nossos advogados, parceiros do nosso programa da comunidade. Alguns fizeram aqui alguns papéis, e os ontem, o candidato retirou dois papéis. Vamos tirar um primeiro, que ainda tem mais uma pergunta que eu quero fazer que está aqui no nosso roteiro. A gente responde a pergunta daqui e aí a gente volta para tirar mais uma pergunta. São duas. Diretor, convima comigo se são duas ou mais de duas, eu não me lembro agora. Você quer ler? Duas. Me dê aqui, deixa eu ler aqui. A OAB irá atuar em favor da implementação da transferência eletrônica de valores para as contas das partes, eliminando o procedimento de levantamento de alvará que é tão prejudicial para os advogados. Lívia Maria Andrade, Porto, OAB, 11.348. Está aqui, só para dar uma olhadinha aqui. Como é que vai ficar isso? Eu sei de advogados que chegam lá, estão com o alvará e estão esperando a assinatura e nunca assinem, a juíza nunca assinem, aquela loucura e depois de tanto tempo de causa esperando, também tem que esperar mais um bom de tempo para poder receber o alvará. Então, Márcia, isso é uma situação que nós temos que analisar com carinho, porque o advogado é quem tem os poderes para sacar os valores do cliente e repassar, sacando os seus honorários, separando os seus honorários e depositar o restante para o cliente. Temos situações, a gente sabe, que alguns colegas, infelizmente, se apropriam de alguns valores, eu creio que essa seja a preocupação também da colega, porém, para isso existe o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, porém, eu entendo que facilitaria, inclusive, para o advogado, porque às vezes, nós sacamos o valor e o imposto de renda vem em cima da gente, achando que aquele valor todo é nosso, porque às vezes cai na nossa conta e da nossa conta a gente transfere para a conta do cliente. Seria muito mais prático, muito mais fácil que fosse separado realmente os honorários do valor do cliente, cada qual recebesse o seu valor e não geraria nenhum tipo de problema. Nós fomos a favor, sim, dessa transferência já dos honorários do valor principal. Vamos tirar logo mais uma pergunta? Pronto, minha amiga. Cuidado que eu estava batendo da pouco o anel, aqui o diretor já estava reclamando comigo, eu estava balançando, misturando aqui as perguntas. Vamos lá, minha gente. Deixa eu abrir aqui. A pergunta é a seguinte, qual é o seu posicionamento sobre a criação das UPJs na gestão que se encerra em 2018? A UAB não impediu isso. Se antes já era difícil falar com o juiz, agora está impossível. Portanto, em relação a elas, o que podemos esperar da UAB neste novo triê? Daniel Magalhães, OAB 13.264, o que são as UPJs antes de mais nada? Bem, Márcia, essa pergunta foi perfeita. Unidade de Processamento Judicial, UPJ. Márcia, eu advogo há 27 anos, somos militantes e não fomos ouvidos da implantação das UPJs. A OAB, não sei o que foi que houve, não nos convocou para saber se isso seria bom ou não para nós, para a nossa classe. O que é que nós estamos vendo? Eu não sei se o modo como foi implantado foi equivocado, porém, cada vez mais está difícil o acesso ao magistrado. como já temos uma experiência, já somos vividos nos fóruns, temos essa facilidade de chegar a alguns magistrados. Mas eu vejo, pela UAB do colega, 13 mil e pouco, a dificuldade que eles estão tendo. nessa pergunta. Exatamente. Nós temos que rever isso. O modo que foi implantado não está digno para o advogado. Nós somos atendidos por N pessoas até chegarmos ao magistrado. Quando conseguimos chegar? Não é isso que diz a lei. Nós temos que ter o acesso livre ao magistrado. Isso é uma barreira para o advogado. Isso dificulta o exercício da profissão. E eu garanto a você, colega, que fez essa pergunta e aos demais que nos escutam. a nossa chapa irá chegar com o presidente do tribunal e numa discussão ética, organizada, democrática, tentar rever isso. Não está coerente o modus operandi das UPJs. E às vezes o advogado chega lá e ah, ele está despachando. Ah, tem que marcar a hora. Tem que não sei o quê. Isso acontece. Já aconteceu comigo e recente. Então, isso acontece. Posso falar qual é o melhor horário para falar com o juiz? Chega a quinta hora. Quando eu chego lá ele ainda não chegou e na hora que ele chega ele, ah, já chegou já tem que ir para a audiência ou as partes não podem esperar, enfim. Mais uma pergunta. Diretor, me coordena o tempo aí. Tem mais uma pergunta que eu vou fazer aqui no nosso roteiro que a gente discutiu com a redação. Muitos advogados criticam o modelo das eleições da OAB porque ela possui chapas que contém membros do executivo e do legislativo. O senhor pretende atuar em favor a essa mudança de modelo. Como é que o senhor pretende atuar com relação a isso? Eu entendo que todos somos advogados. então todos temos direitos de votar e ser votados. Eu acredito que isso não seja nenhum empecilho termos colegas de outros órgãos competindo na nossa chapa. Até porque você é colega que vai escolher a chapa que ele representa. Então você tem o livre arbítrio de escolher. Fique bem à vontade para escolher e acredito que bons nomes temos nas três chapas. Mas na chapa 30 você vai encontrar advogados militantes que conhecem a sua realidade. O senhor diz em um dos seus compromissos que o senhor vai reduzir os gastos supérfluos e os desperdícios de forma a reforçar a caixa da OAB. Como é que o senhor já tem ideia de quais seriam esses gastos? Com certeza. Essa auditoria vai nos ajudar muito com isso. Precisamos sim. O Brasil hoje passa por momentos de economia difícil e a OAB também passa por isso. E o advogado iniciante também precisa ter uma OAB que se preocupe mais com ele. O que nós pretendemos fazer com isso? Se conseguirmos reduzir o custo operacional da nossa OAB com certeza a gente vai conseguir não aumentando a anuidade até reduzi-la. Isso vai ajudar para que o colega que começa agora também tenha no início da sua carreira um valor a menos a pagar. Tem uma economia na sua anuidade. Isso é meta sim da nossa gestão. São 11 horas e 23 minutos. Eu quero agradecer ao doutor Marcelo Kizen que veio hoje conversar conosco nesse feriado mas está aqui para poder falar das propostas e as ideias dele à frente da OAB caso seja eleito. A eleição acontece no próximo dia 28 para os colegas advogados que estão em casa fiquem atentos para não perder o dia. Eu vou agradecer ao senhor por ter vindo e vou pedir para o senhor falar direto para quem está em casa para os familiares de advogados para os advogados para que conversem com seus colegas e a forma como o senhor achar melhor para chegar até eles pode falar ali na câmera. Muito obrigado Márcia. Inicialmente obrigado pela sua oportunidade. Colegas advogados dia 28 quarta-feira é um dia muito importante para a nossa categoria. Nós advogados militantes sabemos dos problemas porque passamos. Temos sim hoje uma terceira via uma terceira via preocupada verdadeiramente com os nossos problemas. Nós conseguimos montar uma chapa em menos de uma semana preocupados porque não vimos nas outras duas chapas a renovação. Vimos o continuismo e eu Felipe Turi Michel de Castro e os demais 80 membros da chapa Renova OAB de Verdade nos unimos por você também colega de advogado que precisa ter uma voz na OAB. Conte conosco saiba que a chapa 30 vai lhe representar dia 28 saia de casa é uma quarta-feira a gente sabe que é um dia difícil vai ser no sambódromo mas vá saia de casa você que nos últimos anos não tem votado porque está indignado você tem um momento tem oportunidade agora de mudar isso tudo e vá votar na chapa 30 e acredite nós vamos trabalhar por você colega de advogado muito obrigado. Obrigada doutor Marcelo são 11 horas e 25 minutos você que está acompanhando o nosso programa da comunidade a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente está de volta não sai daí não aproveita para ligar participar conosco pelo facebook pelas nossas redes sociais e pelo nosso whatsapp que está aí na tela manda seu recado e manda sua foto daqui a pouco a gente vai fazer aí um intervalo com as fotos do nosso whatsapp fica ligado a gente vai fazer aí e aí a gente vai fazer aí